Glória a Deus, não almejas viver com o amigo nesta formosa Jerusalém. Quantos esperam morar nesta cidade? A Jerusalém de Deus, a Lua. No grupo do roteiro da oportunidade de nos adorarmos o seu livro, nós estaremos adorando a Deus, porque só Ele pode nos levar para lá. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Senhor. A paz do Senhor vai pedir mais uma vez, amém? Essa paz é tão gostosa que a gente quando vê o irmão, a primeira coisa que a gente faz é dizer, a paz do Senhor, não é isso que a gente faz? É porque é gostosa, é muito bom isso que faz isso. Ou seja, não pregou o irmão de Estado de São, não é hoje? Na hora que você chegou, você falou pra ele, porque como está você aqui esta noite? Como nos colocar de pé, meus amados? Aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes o mundo fica achando que as festas momentâneas que eles fazem é felicidade. Mas o povo mais feliz da terra se encontra hoje aqui em Vila Angélica. Adorando ao Senhor, amém? Glória a Jesus. Meu amado, você vai iniciar a sua adoração em primeiro lugar, dizendo a esse irmão lindo e abençoado que está do seu lado. Olhando pra ele e dizendo assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Que sorriso lindo que você dá quando você faz isso. Como não pode ser diferente, hoje também é uma noite de milagre. E nós temos que aonde Deus está, aonde Jesus está, milagres acontecem. Então você vai dizer que sim, o lindo que está do seu lado também. Eu creio na sua vitória. Que estranho nisso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, os amados, estamos preparando um pouco carinho, um pouco louvor. Que é uma adoração que os anjos fazem constantemente, incessantemente, durante o trono do Senhor. Que é santo, 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 santo. Esse louvor que nós estaremos adorando ao Senhor, você vai ter uma participação um pouco maior essa noite. Por quê? Porque nós vamos transformar essa igreja num lindo coral de adoração ao Senhor. Aleluia. Nós vamos, depois que nós estivermos cantando, você memorizar a letra do louvor. Você vai aprender o sobrano, o penoso, o contrato e o penoso desse louvor. Se a irmã que não canta no coral, vai ter uma vontade de dizer, será que a minha voz é sobrana? Será que eu sou um contrato? Todo mundo, será que eu sou um penoso? Você vai ter a chance de descobrir o outro. Você vai adorar o Senhor e nós vamos transformar a nossa religião em um grande coral. Louvando o Senhor com toda a força da nossa alma. adorando ao Senhor. Você vai aprendendo o refrão. E na hora que você vai ensinar, vai aprender o contrato sobrano, o penoso. Você vai ouvir e vai cantar junto e vai ser lindo para a glória do Senhor. Amém? Amém? Um aplauso ao Senhor, a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus também porque nós temos hoje uma participação especial do nosso metal da orquestra aqui, com a ajuda do nosso irmão Maio, que com muito carinho, dedicou um espaço de tempo para ajudar o nosso Senhor, para fazer a coisa linda, abençoada para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou meu amado, mas não sou eu. Adore o Senhor. Glória a Deus. Eu sou meu amado, mas não sou eu. E se o meu amado, você vai dizer, Santo, 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 tu se submetre para a glória do nosso Deus, Jesus. Aleluia. Santo, 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 Santo Amém. 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 Seu nome vai a sempre Louve Louve exalte o Senhor Louve Seu nome Seu nome vai a sempre Louve Louve exalte o Senhor Louve Seu nome vai a sempre Louve Louve exalte o Senhor Louve Seu nome vai a sempre Louve 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 exalte o Senhor Louve 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. Senhorita, oi Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora que aprendemos o novo bom novo, vamos cantar com o que nós conhecemos bastante. Mas este louvor também é muito gostoso. Que você vai dizer como grande é meu Deus. É tão maravilhoso quando nós declaramos o grande é meu Deus. Aí você olha para a sua luta, para a sua dificuldade e você desprende as pregas e olha a luta, dificuldade, problema, tropeço. Você que se opõe a minha vida, você não é nada diante do Deus que eu sigo, do mais de Deus que eu tome. Alava assim, vanda lá. Então, meu querido, quando você estiver declarando isso agora, comece a imaginar com que misturar o meu Deus que você adora. Aleluia. Glória a Jesus. E quando você adora o Senhor com a igreja. Aleluia. Aleluia. Belém. Glória a Deus. Belém. O grande Deus te abençoe, o grande Deus te abençoe. A imagem está de luz, mas a bênção irá, olha a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a bênção irá. A imagem está de luz, mas a imagem está de luz. A imagem está de luz, mas a imagem está de luz. O teu inimigo, o nosso inimigo, eles vão vir e vão vir fugir Eles vão abrir e retirar, porque a vitória é sua A vitória é o povo de Deus, aleluia, declara a sua vez O grande é o meu Deus, cantarei o grande é o meu Deus Que o nosso inimigo, o nosso inimigo, eles vão vir e vão vir e vão vir e vão vir e vão vir Obrigado.